Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e também a sua família. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial. É muito bom estarmos aqui buscando todas as noites a presença de Deus. Um abraço para você que ora comigo todas as noites, um abraço para você que é um inscrito também aqui no nosso canal. E se você não é um inscrito, eu convido você antes da oração a clicar no botão aqui abaixo do vídeo inscrever-se. O nosso canal é voltado para ajudar as pessoas através das orações. Muitas pessoas já foram abençoadas com as orações aqui do canal. Então, se inscreva agora aqui no canal, se junte aqui a nós e eu tenho a certeza que você vai gostar e Deus vai abençoar a sua vida. É só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado quando colocarmos aqui novas orações. Antes da oração da noite, eu tenho um versículo da palavra de Deus para o nosso coração. Lamentações capítulo 3, versículo 41 que diz, abramos o nosso coração a Deus que está no céu e oremos. É o que nós vamos fazer agora. Vamos abrir o nosso coração e vamos orar. A nossa oração da noite especial será para que Deus abençoe você na conquista da vitória. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome de Jesus que agora nós entramos na tua presença para a nossa oração da noite especial. E estamos aqui unindo a nossa fé, meu Pai, para buscar o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. o Deus que liberta, o Deus que cura, que transforma, o Deus que faz o impossível tornar-se possível. Então, nessa noite, eu peço ao Senhor que venha derramar o teu poder na vida dessa pessoa que está precisando de uma pessoa que está precisando de um milagre, de uma resposta, de uma transformação, de uma mudança. Essa pessoa, meu Deus, que tem andado desesperada, chorando, e quanto mais ela se esforça para resolver os problemas, maiores eles se tornam, meu Deus. Meu Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha encher essa pessoa com a tua força, com a tua sabedoria, com o teu entendimento. O Senhor disse que aquele que segue o Senhor não anda nas trevas. Quer dizer, ele sabe o que fazer. Ele sabe como se comportar. Ele sabe como agir. Então, venha, meu Pai. Venha, meu Deus, estender a tua mão. E venha, Senhor Jesus, dar a solução para essa pessoa que sofre, para essa pessoa que está cansada, para essa pessoa que está esgotada. Essa pessoa, meu Pai, que se dependesse da vontade dela, ela pegava e desaparecia, sumia e ir embora. Largava tudo, meu Pai, e sumia por esse mundo. De tão ruim que está a vida dela. De tão complicado que está a situação que ela está vivendo. Então, meu Deus, venha, nessa noite, estender a tua mão e ajudar essa pessoa que ora comigo. Eu apresento aqui, meu Deus, os pedidos de oração que o teu povo deixa nos comentários aqui do canal. Então, que nessa noite, cada um que deixa o seu pedido de oração, possa ser visitado e abençoado. Eu também oro, como sempre eu faço, pelos sustentadores da obra de Deus. Cuida deles, pois eles têm sido de grande ajuda na obra do Senhor. Nessa madrugada, abençoa essa pessoa. Que ela tenha um sono abençoado e que ela acorde pronta para ter um dia de vitórias. Esse que trabalha, que a tua bênção e a tua proteção esteja sobre a vida dele. Entregamos ao Senhor todos os problemas, as preocupações, as angústias, as dificuldades. E estamos certos de que o Senhor já está abençoando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo e diga, graças a Deus. Graças a Deus. Colocamos a nossa vida nessa noite, nas mãos de Deus. Muitas pessoas, elas sentem um desejo de colaborar, de ajudar aqui o canal. Porque elas veem aqui uma sinceridade. E você que acompanha as orações aqui do canal. Você vê que nós não estamos aqui promovendo o nome de uma igreja, de uma religião. E nem o nome do pastor. Nós estamos aqui por causa daqueles que estão sofrendo. Então, muita gente gosta, aprecia esse trabalho, esse canal e quer ajudar. Se você é uma dessas pessoas, você pode ajudar. Como? Se tornando um sustentador da obra de Deus. O sustentador é aquela pessoa que compartilha as orações aqui do canal, depois de ouvi-las. Para ser um sustentador, o que você faz? Primeiramente, você escreve aqui nos comentários o seu nome. E depois a frase. Eu quero ser um sustentador. Ou uma sustentadora da obra de Deus. Eu vou colocar o seu nome aqui no livro. E olha que tem, olha, já tem milhares de nomes aqui, hein? Nesse livro. No livro dos sustentadores da obra de Deus, que eu oro sempre. Aí depois, o que você faz? Cada oração que você ouvir aqui no canal, você compartilha. Então, você pode compartilhar lá no WhatsApp. Você participa de algum grupo, qualquer grupo. Grupo do trabalho, grupo da família, grupo grande, grupo pequeno. Tem importância. Você compartilha lá no grupo. Você pode também compartilhar no Instagram. No Facebook. Você pode também colocar lá no status do WhatsApp, né? A pessoa vai lá entrar no status. Aí ela vê lá a oração. E talvez é a oração que ela está precisando. Pronto. Você faz isso todos os dias. E assim você será abençoado. E estará sendo um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Então, se você sente, escreva o seu nome aqui embaixo. Se você quer ser um sustentador, eu vou colocar o seu nome no livro aqui dos sustentadores. E começa a partir de hoje mesmo a compartilhar as orações do canal. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça, por favor, de dar o seu gostei clicando na mãozinha aqui embaixo do vídeo. Amanhã eu estarei de volta no mesmo horário com mais uma oração. Da noite especial. Fica com Deus.